Chegou o dia onde nós vamos desmistificar, conversar, falar sobre o parkour polêmico de Assassin's Creed. Mirage, tem tanta coisa polêmica aqui, né? Mas o parkour é um deles, eu acho que merecia um vídeo dedicado a ele. E hoje a gente vai falar sobre isso. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal, onde nós vamos falar dele, né? O assunto da vez, Assassin's Creed Mirage, no qual, há alguns dias atrás, eu tive o prazer de poder testar a convite da Ubisoft, uma build em desenvolvimento do game, não é a build final, isso que vocês estão vendo aqui, mas que já deu pra entender muito bem como que é o game, né? Inclusive nós fizemos aí um vídeo de uma hora e pouco, nós tivemos que dividir ele em três vezes por conta do embargo, que só permitia falarmos 20 minutos, né? E quem já viu, já sabe mais ou menos aí uma base do que a gente vai falar aqui hoje, mas eu gostaria de um vídeo dedicado sobre o parkour, que eu acho que a gente tem mais liberdade pra poder falar, sem pressa, de buenas, o ideal seria uma live, o que eu mais queria era abrir uma live e estar comentando tudo isso que eu estou postando essa semana, galera, com vocês ao vivo, mas eu estou viajando, né? Nesse momento eu não estou em Curitiba, eu estou em São Paulo, em Cabreúva, visitando minha mamãe, meu papai, minha irmã, minha família lá e por isso, né? Obviamente eu deixaria um conteúdo gravado pra que pelo menos assim a gente pudesse debater e vocês tivessem, né, um conteúdo. Então bora lá, vamos falar do parkour, porque tem algumas coisinhas interessantes pra comentar. Bom, pessoal, a primeira coisa, né, é que sim, vocês estão vendo aqui, já preciso falar logo de cara, não, este não é o parkour de Assassin's Creed Unity, no qual muita gente até hoje está esperando. Nós fizemos um, dois, três, eu acho que uns três vídeos, sem contar nas trocentas vezes que a gente falou, nas lives, né, sobre as entrevistas, sobre os trechos de gameplay que a Ubisoft foi mostrando e que claramente, né, já ficou assim, explícito que nós não teríamos o parkour de Assassin's Creed Unity. Eles comentaram que estavam buscando ali alguma inspiração e hoje, vendo o resultado, eu acredito que talvez eles estejam comentando na fluidez, né, na facilidade de subir nas coisas ou até na velocidade, tá, mas não é o parkour desenhado, dançante de Unity e isso precisa ficar claro pra você, caso até hoje isso ainda não tenha ficado. O que é o parkour de Assassin's Creed Mirage? Galera, como vocês estão vendo, esse parkour, ele é basicamente o parkour de Assassin's Creed Valhalla. Qual a diferença? Primeiro, em Assassin's Creed Valhalla nós não tínhamos um cenário que nos proporcionava, né, um parkour bacana. Nós tínhamos mais escalada do que qualquer outra coisa. Então, pra começo de conversa aqui, você pode usar mais essa habilidade, porque toda a cidade de Bagdá, ela foi montada pra que você pudesse realizar o parkour. Você se lembra que os diretores comentaram, né, que o parkour, eles estavam trabalhando pra que o parkour do game, ele fosse fluido, fácil de fazer e tal. E é verdade, galera, qualquer um vai conseguir fazer a escalada barra parkour que eles colocaram nesse game, porque realmente ela é mais fluida. Eu senti que o parkour desse jogo, ele é mais... Eu acho que a palavra é fluido, mas ele é um pouquinho mais veloz, tá? É quase que imperceptível pra alguns, mas pra gente que jogou muito, né, os outros games, principalmente a trilogia e tal, fica sim, tá, entendido que ele é mais fluido. Ele pega nas coisas e pula mais rápido, ele pula e pega e pá e pá. Eu achei mais interessante do que a trilogia. Então, eu acredito que esse lance que eles comentaram sobre um parkour mais fluido e tal, isso tá aqui e eu consegui sentir isso durante o meu gameplay e vocês estão vendo essa captura, tá? Essa captura que vocês estão vendo aqui é do meu gameplay, da minha sessão, tá? Não é uma build fechada, mas eu acredito que não vão mudar mais muita coisa aqui do que vocês estão vendo, não. Notem que praticamente tudo que eu tô fazendo é bem rapidinho. Então, a questão da fluidez é isso. Outra questão que eu achei legal aqui foram algumas animações, né? Vocês viram aqui, entre um pulo ou outro, ele faz alguma coisa mirabolante e tal. Não é toda hora que isso acontece, mas tem. Existem casos em que você vai pular em um lugar raso, ele não usa nem as mãos, ele dá aquele pulo assim, eu acho, né, passando pelo lugar, eu achei legal. Ah, mas já tem, ok, mas é um pouco mais rápido e isso eu achei interessante, tá? Ahn, outra coisa, aqui agora no parkour de... parkour, barra escalada, né, de... Olha só essa cena, ó. Ó, eu achei, eu achei o negócio um pouquinho mais rápido, tá ligado? Mas é interessante, por isso que eu queria fazer em live, mano, que eu queria mostrar isso aqui pra vocês e eu queria que vocês fossem falando comigo e rebatendo ao mesmo tempo, tá ligado? Mas comentem aí, de acordo com tudo isso que vocês estão vendo, o que você tá achando, tá? Ahn, o que eu ia falar é que agora, nesse game, voltou a questão do puzzle de escalada, né? Ou, se você preferir aí, o puzzle quebra-cabeça. Diferente, ó, aqui ó, tum, 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 ó, rapidinho. Diferente de Assassin's Creed Valhalla, né, o jogo base pra esse game, né, nos assets, aqui você não sobe em tudo quanto é lugar, como é no game anterior, né? Onde a gente podia subir em tudo quanto é lugar e tal. Aqui não é bem assim, tá? Se você, quando você estiver jogando, você vai notar que é fácil subir nos lugares, não é difícil e talvez isso te coloque a sensação de que, ah, mas aqui eu subo em qualquer lugar mesmo, mas não, não sobe, tá? Principalmente, eu me lembro que durante a minha sessão, eu tava em Alamute e do lado tinha um barranco. Um barranco que ele parecia uma escada, assim, tá ligado? Mano, era normal. Em Valhalla, por exemplo... Opa, peraí, eu acho que ele deu o pulinho aqui que eu tinha comentado com vocês, ó. Peraí, 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 peraí. Eu acho que ele fez, né? É, esse pulinho aqui eu acho muito louco. É, em Valhalla, né, claramente, nesse lugar que eu estava lá em Alamute, ele subiria. Porque é tipo uma escadinha, assim, num barranco, né? Mas aquele barranco não foi projetado pra você subir, não foi projetado pra parkour. Então, o meu boneco, ele não pulava, entendeu? Ele não pulava aquilo. Na cidade, quando você fizer, quando você estiver fazendo a escalada, você vai notar que existem lugares específicos pro boneco pegar com a mão, tá? Existem lugares pra... Ó, existem lugares, olha aí, ó. Ele busca alguma coisa pra pegar. Vocês notaram? Aqui mesmo, ó, olha lá. Dá a impressão de que o boneco só sobe em lugares onde a mão vai pegar. Olha lá, ó. Aqui, era pra ele subir aqui. Se fosse em Valhalla, esse lugar aqui que a gente tá vendo aqui, ó, tá tranquilo pra ele pegar, colocar a mão e... Mas não, ele busca algum lugar, ó. Chegou no meio do bagulho, ele colocou uma mãozinha aqui. Cara, pode ser um detalhe muito besta e tal, pra maioria, mas eu acho legal esse tipo de coisa, sabe? Inclusive, esse lance de... dele ter lugares específicos, não é o Kalil que tá falando só não, tá? Isso aí, o próprio diretor, esses dias atrás, o Jean-Luc Sala, ele comentou pra Game Informer, quem quiser, vocês podem ver lá, que ele procurou colocar isso no game inteiro, lugares específicos. E tem até um detalhe besta, ó, tipo aqui, ó. Aqui ficou bem claro pra mim, ó. Tá vendo nessa gravação? Eu fiquei, eu acho que uns 3, 4 minutos, essa gravação tá cortada, mas eu fiquei uns 3, 4 minutos só brincando aqui, ó. Pra ver os lugares... Olha lá, ó, olha isso, entendeu? Os lugares específicos onde ele pega, onde o boneco sobe, encosta com a mão, vai, vira... E um detalhe que é legal, é que quando ele se mexe, né, cai sujeirinhas, cara, ó lá, ó, quer ver, ó. Dependendo, ó lá, ó, caiu ali, deixa eu pegar o mouse aqui, fica mais fácil de mostrar, ó, as sujeirinhas caindo aqui, vocês viram? Olha lá, caindo aqui de novo, ó. Coisa besta, eu sei, caindo aqui, mas eu gosto, olha lá, ó, caindo aqui um monte, ó. Pulou. Caindo aqui, é detalhe besta, mas eu, particularmente, olha lá, caindo aqui, eu gosto bastante. Então, todo lugar que ele tá andando, ó, notem que todo lugar que ele tá passando são lugares onde a mão dele encaixa. E isso, eu sinto falta disso, né, nos games novos, porque são detalhes que eu curto, cara, eu acho bonito, saca? Cara, você, na saga Ezio, principalmente, cara, você não conseguia subir em lugares que era muito alto, que era muito, que não tinha apoio pra mão. E eu acho bacana isso aqui, né? Olha esse salto muito louco. Bom, o parkour desse game é isso, tá, galera? O parkour de Assassin's Creed Red, por exemplo, a gente não faz ideia como é que vai ser. Se um dia nós teremos, novamente, né, o parkour de Unity, a gente, ou algo desenhado igual aquilo, a gente não sabe. Mas uma coisa eu aprendi, quando os desenvolvedores citarem qualquer coisa mencionando o Unity, eu já vou ficar com o pé atrás. Porque, embora eles não tenham dito explicitamente, olha, estamos buscando, literalmente, o desenho de parkour do Unity. Eles falaram que estava se inspirando no parkour de Unity. Ficou muito em aberto? Ficou. Mas o que a gente imagina? A gente imagina, obviamente, na hora, né, algo desenhado igual aquele. Mas não era esse o elemento que eles copiaram, se é que copiaram alguma coisa de lá. Resumo. Parkour de Assassin's Creed Mirage. Completamente, completamente, o parkour de Valhalla, com algumas modificações no quesito velocidade, puzzle de escalada, é... Na minha opinião, mais veloz e mais fluido, pegando rápido nas coisas e subindo, tá? Olha lá, ó, a maneira com que ele anda rápido. Eu achei bem legal isso aí. Não é nada mais que isso. Ah, então é uma merda. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Dos três últimos games, desde 2015, onde nós tínhamos o Assassin's Creed Syndicate, de lá pra cá, Origins, Odyssey, Valhalla, esse aqui do Mirage é o melhor dos três, tá? Ele realmente perde pro parkour de Syndicate e parkour de Unity, que é o mesmo motor ali, as mesmas engines, os mesmos assets, na verdade, né? Mas, da franquia RPG, sem medo de errar, esse aqui é o melhor parkour dos últimos três jogos, das últimas três entradas, sem dúvida. Eu tô louco de ansiedade pra tê-los aqui comigo jogando o game também, saca? Eu quero muito que a galera jogue pra que eu possa, né, ouvir quais são, né, a opinião de vocês, vocês tendo jogado também. Porque eu entendo, galera, uma coisa é vocês verem um gameplay como esse e um cara falando que é assim assado. Outra coisa é você jogar, né? Então, eu mal posso esperar pra você tá jogando o game também, pra você tá dando as suas opiniões nesses vídeos. Mais uma vez, desculpe por não estar comentando isso em live, era o que eu queria, mas não foi possível. Se Deus quiser, logo a gente volta de viagem, logo o game tá na mão, a gente vai jogar, vai comentar muitas coisas, vamos debater e vai ser lindo de morrer. Obrigado por tudo, beijão no seu coração. Espero que depois desse vídeo você tenha entendido o que é o parkour que esse jogo tá proporcionando. Se alguém falar mais ou menos que isso, mano, eu vou ficar em dúvida do porquê, porque é isso. Não é melhor e não é pior que isso que eu falei, tá? Comenta aí sua opinião, beijão, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.